A paz de Deus a toda a Irmandade do meu canal e fora do canal. Irmandade, eu vou fazer um pedido aqui a vocês, que aqui nessa casa aqui, onde eu oro, que eu faço meus vídeos, aqui já morou muita gente, Irmandade. Já morou meus filhos, já morou outras pessoas também, né? E aqui não para ninguém. E esses dias eu entrei aqui para limpar, para fazer minhas orações aqui e para ler a Bíblia e fazer o vídeo. Aí o que foi que aconteceu? Eu escutei um barulho aqui e fui lá no fundo, lá no quarto, né? Para ver o que era. Irmandade começou a cair os quadros da parede. Parece que estava jogando o quadro, né? Ainda caiu em cima do meu tripé, o meu tripé caiu em cima da cama, porque aqui é pequeno e aqui quase não dá nada. Até eu já fiquei aqui, né? Porque eu falei, vou ficar um pouco aqui atrás, para mim ficar sossegado um pouquinho. Irmandade, aquele esquadro começou a cair da parede, parece que estavam jogando. Aí eu vim aqui para a salinha também, que tem aqui, que aqui é três cômodos. Aí eu vim aqui para a salinha, daqui a pouco começou a cair também os quadros. E aqui não tem construção, aqui não tem nada. Eu falei, meu Deus, será que está dando terremoto? Não, mas não era. Aí eu fiquei, né? Eu falei, Senhor Jesus, me cobre com o teu sangue. Mas eu não fiquei com medo. Eu cheguei ali, eu falei, não adianta nada, porque eu tenho Deus na minha vida. E eu não fiquei com medo. Mas começaram a jogar as coisas da parede. Falei, misericórdia, Senhor. Aí, Irmandade, eu fui lá para frente. Quando eu cheguei lá na frente, tinha um pauzinho que eu coloco a cortina, coloco na pia. Aí, daqui a pouco, pegaram aquele pau, jogaram no meu pé, como que alguém queria se comunicar. E eu não sei o que é. Eu comecei a aclamar a Deus. Comecei a aclamar, falei, Senhor Jesus, me cobre com o teu sangue. Aí eu falei para o meu filho, falei, ó, lá no fundo aconteceu isso, isso, e isso. Agora eu vim para cá, para frente, pegaram esse pau aqui e jogaram assim no meu pé. Né? Que se fosse que estivesse acontecendo alguma coisa aqui assim de vento, ou de alguma coisa, era só aqui. Mas aí eu fui lá para frente, pegaram aquele pauzinho que eu coloco, a cortina, e jogaram no meu pé. Agora, Irmandade, é aqui que eu oro, é aqui que eu faço os meus vídeos. Aqui não para ninguém, né? Já morou aqui quatro, três filhos, um neto, né? Um saía, outro chegava, um saía, outro entrava, né? E ficava aqui morando. Quando dava pouco tempo, ninguém parava aqui. Ninguém parou, nem nada. Agora eu estou aqui para pedir oração, para irmandade, né? Para ver se se para, né, as pessoas aqui. Porque de vez em quando eu gosto de dormir aqui no fundo, né? Eu e o meu netinho. Agora fica acontecendo isso, eu não sei o que é. Só Deus sabe, né? Mas só que eu não fiquei com medo. Porque eu falei, eu tenho Deus na minha vida. Não adianta vir querer fazer as coisas. E quando eu estava dormindo aqui, eu passei uns três meses aqui, dormindo aqui, porque aqui a cama é maior, né? Para mim, dormir com o meu netinho, pequeno. Aí, irmandade, era cada pulo em cima do telhado que... Aí falaram, mas isso é gato, não é gato, não. Eu falei, não, não é gato, não. Porque gato não dá esses pulos desse jeito para esses gente. Até teve um dia que o meu netinho, ele se assustou, ele falou, vó, é gato? Eu até falei para ele, é gato, para ele não ficar com medo. Agora eu saí daqui, estou lá na minha casa, lá na frente, né? E agora, eu não sei se continuou, não sei se parou, mas hoje eu criei coragem, estou aqui pedindo oração para as irmãs, para orar, né? Sobre isso aqui, para ver se... se, não sei, Deus pode revelar para alguém, para alguma das irmãs, quando estiver orando, o que é que tem aqui? Porque aqui já veio gente orar, né? e eu não sei o que é que é. Só Deus sabe. Irmandade, eu peço que vocês orem a Deus por mim, né? Para me ter força de fazer os meus vídeos, que eu quero continuar fazendo, né? E eu peço também que as imandades se inscrevam nesse canal, para esse meu canal ir para frente, né? Dê um like, né? E veja bem o que é que pode acontecer aqui dentro, porque eu não sei o que é. aqui eu não falo palavrão, ninguém fala palavrão, ninguém chama uma audição para cá, né? Mas só que quem, teve uma pessoa que morou aqui e essa pessoa já faleceu. E eu não sei, mas diz que quem morre não volta, né? E eu creio também. Mas que estava acontecendo isso, né? E eu peço que a imandade ore em nome do Senhor Jesus. Para as pessoas pararem aqui também, né? Deus abençoe a cada um em nome do Senhor Jesus. E assim, como eu estou pedindo oração, muitos também podem pedir, né? Que também tinha uma irmã que morava lá, perto do canal, lá embaixo, na Luz Gama, e ela também escutava muitas coisas. A imandade foi orar e ela até se mudou de lá, né? Mas agora acontecendo isso aqui, eu não sei. A primeira coisa que eu que eu senti de fazer foi pedir oração para as irmãs. foi, tem umas duas semanas que aconteceu isso. Mas a imandade é, tem gente que comenta, fala palavrão, né? Fica xingando a gente, chamando a gente de mentirosa, mas eu, com a idade que eu estou, eu não preciso estar mentindo, né? Eu só peço as casimaiores por mim, por esse cantinho aqui, né? Que é para as pessoas poderem parar aqui dentro. E eu não sei o que, já morou um meu neto, dois netos, já morou um casado, um solteiro, e morou um filho meu, morou dois, três filhos meus já moraram aqui, mas ninguém parou. Saíram. E agora eu, como eu oro muito a Deus, então o Senhor me deu coragem, né? De eu ficar fazendo aqui os meus hinos, ficar fazendo minhas orações, né? Cantando meu louvor. E eu peço a imandade, ore por mim, em nome de Jesus, ore por esse canto aqui, para mim continuar fazendo, né? Deus vire aqui. Amém. Deus abençoe a cada um. Até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Amém.